E aí, seus caras de cabretos, como que vocês estão, hein? Suave? É, mano, eu amo esse gelo aqui, rapaziada. É um gelo que, tipo, dá pra escalar de boa, mano. E, rapaziada, quem tem esse gelo aí, ó, comenta um aí no jogo pra mim saber, mano. Porque eu não sei se é muita pessoa que tá tendo esse gelo aí, não, viu? Mas esse gelo de escalada aí, rapaziada, é um dos melhores, mano. Pode pá, mano. Coloca ele numa sala personalizada infinita aí, com gelo infinito pra você ver e faz o teste. Você vai matar os caras no céu, tropinha. Mano, hoje eu vou estar mostrando um tamanho aí, ó, dos... Mano, pra casa solar, tá bom? Um tamanho ideal e um tamanho certinho, rapaziada. E lembrando, eu vou estar mostrando logo em seguida um bugzinho, mano, que tá tendo. Que várias pessoas estão usando, rapaziada. É na hora de usar no botão de atirar, tá bom? Um bugzinho aí. Então, mano, já queria pedir pra vocês ficarem até o final do vídeo. Porque, mano, na metade do vídeo eu vou estar passando uma dica muito importantíssima desse bugzinho. Então, vai ser meio que uma surpresa, rapaziada. Eu vou começar a falar do nada e vocês não tem ideia porque eu vou estar falando sobre... O botãozinho de atirar, tá bom? Eu queria pedir pra vocês estarem deixando o like aí no vídeo, mano. E, mano, bora fazer aquela brincadeira do like. Qual a brincadeira do like, ZDK? Você vai deixar o like aí no vídeo e vamos ver qual posição ficou, tá bom? A pessoa que ficar na... Vamos ver quem vai ficar sem like, tá bom, rapaziada? Quem deixar o like a partir de agora e quem ficar sem like, mano... Eu vou estar falando algo no... Como que se fala? Lá nos comentários. Mas tem que ser verdade, tá, rapaziada? Não pode ser mentira, mano. Quem ficar realmente no sinelike tem que falar a verdade, tá bom? E não adianta mentir, rapaziada. Não adianta mentir, tá bom? Bom, eu tô fazendo live todos os dias lá na Bigolive, rapaziada. Das meio-dia até as seis horas e meia, por aí. E, mano, se você não me assiste lá, rapaziada, eu queria que você fosse lá agora, tropa. E, tipo, me acompanhasse, mano. Porque... Mano, lá é as melhores lives. Eu faço sala personalizada de graça. Eu faço... Mano, várias coisas totalmente de graça lá pra vocês. Dois diamantes de graça. Mano, eu faço várias coisas, rapaziada. Várias coisas totalmente gratuitas lá. Então, mano, se você quer se divertir, rapaziada. Quer jogar o dia todo se divertindo dando risada. Mano, participa da minha live, rapaziada. Lá na Bigolive. Tipo, vai estar no primeiro link da descrição aí, ó. É só você clicar, ir lá agora e falar. Vem cá, seu apeludo, hein? Bom, vou estar mostrando logo o tamanho do botão aí, rapaziada. E... Mano, e a dica logo pra vocês, tá bom? Então, pode ir lá ou não pode, tropa? Posso ou não pode? Então, deixa eu matar esse cara aqui, mano. Bora lá. Bom, família. Obrigado, mano, por estar assistindo a sua parte aqui desse vídeo, tá bom? Vai clicar aqui, ó. Em configuração, né? Normal, controles, rude personalizado. Tudo padrão mesmo. O tamanho do botão, rapaziada, que eu estou utilizando ultimamente é o 55%, tá bom? Por que as vezes de cá... Ah, porque você abaixou e tal, o seu botão de tirar... Mano, porque o 63%, mano, tava meio que ruim. E aí, como o jogo atualizou, eu tô preferindo o 55%, tá bom, rapaziada? Então, ó, na nova atualização, usa o 55%. É, vocês vão diminuir ele pra 42%, rapaziada. Vai arrastar ele mais ou menos aqui, ó, pra cima, perto do coraçãozinho ali, mais ou menos, na medida. Vai pegar o botão esquerdo, vai arrastar totalmente lá pro lado direito também, mano. E vai colocar ele mais ou menos aqui embaixo, ó. Ele tem que tá mais ou menos aqui, assim, ó. É, olha a medida certinha aí, ó. Calma aí que eu tô colocando errado. Pronto, aí você vai diminuir um pouquinho. Deixa eu ver se tá bom aqui. Aqui não. Tem que pôr mais ou menos aqui, ó. É, rapaziada, muitas pessoas estão fazendo esse bug aqui, ó, pra puxar a capa. Como assim, ZDK? Mano, as pessoas estão puxando a capa e tá dando um, dois, três capas seguidas, sabe? Muitos capas seguidas. Ainda mais com armas de ump. Eu vou só dando uma dica pra vocês, calma aí. Bom, a dica é o seguinte, rapaziada. Daquele segredo ali, mano, as pessoas estão dando mais capa com ump. Com o Thompson e com o mp40 e, mano, até mesmo com o deserto. Ah, ZDK, mas como eu vou saber que é verdade? Mano, eu só vou fazer o teste, tá bom, rapaziada? Simplesmente isso. É, pra quem usa o botão direito e esquerdo de coca gel, mano, impossível não vai dar pra vocês colocar. Igual eu. Eu não consigo colocar ele por causa do meu gel do lado esquerdo, rapaziada. Porque eu jogo gel com o botão esquerdo de atirar, mano. Eu não jogo com o gel com o botão direito. E, tipo, mano, se não fosse isso, mano, eu ia usar muito, rapaziada, aquele bug, mano. Tá muito gostosinho. Ah, Maria, eu tenho raiva disso, rapaziada. Porque, mano, eu queria tanto usar uma coisa, mano, mas não posso. Eu tenho que... Como você fala? Eu tenho que mudar minha jogabilidade totalmente, rapaziada. E, tipo, eu não quero mudar minha jogabilidade. Porque eu tô sentindo que eu tô melhorando o meu gel cada vez mais. E, tipo, quanto mais eu tô melhorando o meu gel, rapaziada, mais eu quero focar nele, entendeu? Então, olha isso. Tropa, olha o tapão que eu dei na cara do cara. Mano. Simplesmente é diferente, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Tropa, eu queria pedir pra vocês compartilhar esse vídeo antes de tudo, mano. Porque, mano, quando eu trago um vídeo de reddit, é um monte de visualização, é um monte de pessoa querendo pegar arquivos, é um monte de pessoa te se divertindo aí. Agora, quando eu trago um vídeo de dicas realmente, de verdade, que vai te ajudar a dar capa, que vai te ajudar a melhorar dentro do jogo. Mano, vocês não deixam o like, não compartilham, não faz nada, mano. Nem se eu fico indignado, tá ligado, rapaziada? Tipo, quando eu trago algo bom pra vocês, mano, vocês não tá nem ligando. E tipo, quando eu trago algo ruim, mano, vocês ligam, parece, tropa. E tipo, mano, se vocês querem mesmo algo bom no jogo, todo dia sem usar nada, mano, compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Porque, mano, esse vídeo aqui é realmente um vídeo bom pra vocês, entendeu? É realmente, tipo, um vídeo bom. E como você sabe disso, ZDK? Mano, eu mexo no TikTok todo dia, eu vejo essas paradas no TikTok e tipo, eu trago tudo pro YouTube, entendeu? Então, mano, tem muita diferença, rapaziada. Tipo, muita diferença de RGD, tipo, uma dica dessa aqui que tá apelona realmente. E tipo, mano, olha isso aqui, ó. O cara vai botar a cara, tomou o cara. Eita, minha zera. Eu só queria pedir pra vocês, é isso, mano. Compartilhar o vídeo, deixar o seu like mesmo, porque assim você me ajudaria, rapaziada. De coração mesmo, de coração. Bom, eu vou estar finalizando aqui o vídeo, tá bom, rapaziada? Eu espero que você tenha gostado, de verdade. Tamo junto e até a próxima, beleza? É, mano, fica até o final aí que vai ter highlight ainda, hein? Ó, o cara vai botar a cara, tomou. Mano, comigo é assim, fi. Botou, tomou. Ixi, ó, tem ideia do minha, mano. Botou, tomou, assim, ideia. Ah, não, tem que sair droga daqui, troca. Eu já tô falando muita besteira. É nóis, tchau, 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 tchau. First blood First blood First blood First blood First blood First blood First blood